o que deve ser rapaz até morrer disse que ele tá repreendido rapaz todo mundo com o look tá preparado olha quem vai dirigir passarinho a minha mãe quem vai passarinho duas horas eu vou passar o tempo com a gente Gabriel também já tá se arrumando já tá vindo aí daqui a pouco tá pronta daqui a pouquinho com essas histórias calma que a pouquinho a gente Gabriel chegou agora não vou mostrar o look dele agora não mostra também não faltou luz três vezes aqui você deixe aí faltando luz gente acabei de postar minha fantasia no feed corre lá repreende agranda nos comentários viu bora pegar bonito pô o que é que esses povo quer fazer agora comigo hoje é Halloween e Halloween é tempo sangrento eu vou fazer já tomei minha gelada na sua casa a cerola é flecha aqui não é para que tá da xuxa o cabelo rosa é muquirana nego tá querendo dizer que é muquirana eu vou em cima viu a cuca e aí a minha negativa passou em mim na frente é que eu vou te ralo aí o foco que é o foco que eu sou amigo tá larica não entra aqui não viu Gabriel e na frente da festa tá aqui tá larica não entra aqui quando é gostoso eu até o peso não eu peguei que não peguei que história é essa talarica talarica tava tudo em cima do meu macho no Instagram que foi seu macho meu bolinho reconheceu minha personalidade tenha medo viu gente aí eu não como é que reconhece a gente vai ficar de nada tá ligada você pegando uma mulher rapaz lei trocou aqui viu tem que respeitar o que isso eita hoje tem amendoim que isso tá reprindido em nome de Jesus E aí Cuidado do carinho É isso ou não é? Dinheiro pai Os morrinhos Rapaz Vai entrar junto Rapaz, eu acho que o casal mais arrumado daqui é vocês, véi Quem maquiou? Rapaz Eu tô com medo dela, véi Quem sabe o que eu tô, véi? Perdi o braço Vamos lá, brava Vamos lá, brava Vamos lá, brava Vamos lá, brava